Aí, vida de artista, como é que é? Boa, gente, ô, Boa, Marco Lima. Galera, vai dar uma hora da manhã, nós viemos da festa do Viana. Saímos de lá de dez horas da festa do Viana. Mais de duas horas estamos no pé aqui. Vamos mostrar a situação. O pneu esbagaçou e nós fomos olhar. Olha como é que está o estado do pneu do carro. Pau dos Ferros, viu? Nós chamamos Pau dos Ferros. E não tem suposto. E vamos deixar o carro aqui, estamos esperando agora. A minha mulher vim buscar eu no outro carro. E vamos deixar esse carro aqui, que também não vai para o cantinho mais, não. O pneu está estourado. É assim mesmo, cara. Pau dos Ferros, estamos no meio do tempo. Só olhando as estrelas, coisa romântica. Olhando as estrelas. Dez quilômetros de Pau dos Ferros, longe, só a mulher está indo, onde está a cidade. Vamos esperar, vamos esperar. Vamos lá, cantar o sucesso do Viana. Isso. Sua vazia, a solidão tão fria. Vai, Marco Lima. Sinceramente, você não devia Amar ninguém de forma castina. Sabendo do risco que você corria. Se apaixonou, balada acabou. Agora você vem querendo a vida. Vai sofrer, sem a mesa do bar pra beber. Sem balada, só sair por aí. Sem mim. Estamos no prego, mas estamos felizes, meninos. Estamos curtindo o Viana. Sem a mesa do bar pra beber. Sem balada pra sair por aí. Sem mim. Um e meia da manhã, nós no meio do tempo, aqui perto do Pau dos Ferros. Somos felizes, que felicidade é tudo, né, Marco Lima? É isso aí. Chegou o nosso carro pra buscar a gente. Chegou. Boa noite. Que bom que vocês vêm aí buscar nós, né? Valeu, Hélito, rei quente. Você tem uma mulher dessa? Ninguém tem uma mulher dessa. Riqueza, negado. Terreno de casa aqui no sertão. Um açude no terreiro de casa. Aqui é que é riqueza, menino. Agora acaba que é tomar um banho. Olha a casa. E o açude. Olha o que é interior, o que é interior. Pra vocês que estão longe do Nordeste, olha aí, ó. Isso aqui é interior, negado, ó. Interiorzão do Ceará. Esse casinho. Olha aí, ó. Os galinhas e pô. Olha, tem uma aqui, ó. Dentro de uma pia. Dentro de uma zancureta. Sombrazona aí. Tem um golinho, ó. Um golinho. Sombra. Galera, que curral bonito aqui no sertão, ó. O sertanejo também sabe fazer, viu? Olha aí, curralzinho bem feito. Bem bonitinho, ó. Muita ventinho gostoso aqui no sertão, ó. Negada, bom demais. E negada, quem ama, ama. Quem gosta, gosta. Passei o dia viajando longe daqui. Mas, tinha que dar uma passadinha, ó. Pra ver os bichos. Deus maravilhoso. Ô, coisa boa. Ainda tá tudo verdinho. Ainda vai dar uma chuvadinha, se Deus quiser. Olha os bode. Rapaz, não quer sair daqui dentro do chiqueiro nem a pau. A gente bota pra fora e eles voltam. A primeira raça de bode que eu vi fazer é isso. Que não tem bicho pra gostar de andar mais que bode. Olha a roteira aí, negada. Tudo com a barriga cheia. Com a barriguinha cheia. As coisinhas lindas. Ó, os bezerros novos. Os bezerrinhos novinhos chegando. Ei, você quer me morder, seu cabinha? Eu tô vendo, seu cabinha. Deu um cheiro, um dedo. Deixa o pai dar um cheirinho, deixa.